Bom dia, mamãe vai viajar, mas volta, tá? Não fica fazendo essa cara de pobrezinha não, tá, Mag? Mamãe volta, combinado, Mag? Então tá, não faz cara de pobrezinha não, você é linda. Eu tenho um jardim pra brincar. Então só 12 dias, mamãe volta, tá? Seu avião não caiu. Tchau, Maguinha fofa da mãe, tchau. Maguinha fofa da mãe, tchau. Maguinha fofa da mãe. Pronto, lindona.